Olá, minha gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um VEDO, mais um vídeo todo dia em outubro. Estão cansados de mim? Não, né? Espero que não. Eu espero que vocês estejam mostrando desses vídeos que eu tô gravando com muito carinho pra vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus must-have de farmácia. Pra quem não sabe o que é um must-have, é o que a gente tem que ter. Claro, é até feio dizer tem que ter, né, gente? Pessoa materialista. Mas não. O must-have é uma coisa que você não vive sem, que você precisa ter. Eu gosto de fazer companhia de maquiagem, de coisa de cabelo e tal, essas coisas de farmácia. Ou ser coisas de, assim, de uma qualidade muito boa e de um preço acessível. Então, no vídeo de hoje vocês vão conhecer os meus must-have de farmácia e eu espero que vocês gostem. Se você quiser conhecê-los, é só continuar assistindo. Vamos lá? Então, pra começar esse vídeo eu vou mostrar pra vocês as bases que eu não consigo viver sem e que eu as compro em farmácias. Ai, parece um clichê eu falar da L'Oreal de novo, porque é uma marca que eu amo, amo, amo. Não tô ganhando nada pra falar dela, quem me dera. Se um dia a L'Oreal me pagasse pra eu falar dela, né? Mas, assim, as minhas bases favoritas são essas duas da L'Oreal e elas são de farmácia. São de um precinho, assim, bem acessível. Pela qualidade e cobertura delas, eu acho, assim, até um preço legal. É a Infallible Matte, que ela custa em volta de 16 euros, se eu não me engano. E essa aqui tá bem gastadinha. É a True Matte, que eu também adoro. Ela tem uma cobertura ótima, não deixa o rosto brilhando, sabe? Tem um efeito matte, eu gosto... Ela tem um... Ela tem um efeito matte, eu adoro base com efeito matte, que não deixa o rosto brilhando muito. Então, hoje eu tô usando essa aqui, que é a Infallible Matte de 24 Horas, da L'Oreal. A minha cor é a cor Sand, é a número 20. Essas são minhas bases must-have de farmácia. Outro produtinho que eu adoro de farmácia são as máscaras. Eu vou mostrar pra vocês as minhas duas favoritas que são. As minhas duas favoritas de farmácia são as da Essence. Preço, qualidade, são da linha Love Extreme. Essa rosa, ela é mais grossa, sabe? Ela dá um peso no cílio. Já a preta, ela alonga. Então, essa dá volume e essa alonga. Apesar de estar escrito aqui que ela dá volume, mas no meu, essa preta alonga. E essa aqui dá o peso, né? Todas as duas são da Essence. Elas estão em volta de R$2,89, eu acho, aqui na Holanda. E são máscaras, assim, de um preço muito bom pela qualidade. Mas elas ainda não são as minhas favoritas de farmácia, porque eu também gosto muito das Miss Manga da L'Oreal. Então, eu tenho aqui a Miss Manga normal, né? A tradicional Miss Manga. E tem a Miss Manga Punk, que eu gosto de usar no cílio de baixo. Hoje eu tô usando a Miss Manga Punk no de baixo. Não sei se tá dando muito pra ver aí no vídeo. Eu não sou, assim, uma mega maquiadora, nada disso. Mas eu gosto de itens, assim, básicos que dá pra fazer uma make legal. Então, pra quem é iniciante, pra quem não tem essa coisa de coleção de maquiagem. Então, eu acho que as minhas dicas são até um pouco válidas, né? Um pouco válidas não, são muito válidas. Então, esses são os meus must have de farmácias em máscaras Essence e L'Oreal Miss Manga. Outro must have de farmácias são os demaquilantes da Garnier, né? Que é a água micelar e o demaquilante pra olho. Eu gosto muito desses dois produtos. Na verdade, os lencinhos também são must have, viu? É porque eu não tenho aqui, tá um banheiro. Por que que eu tenho dois? Porque esse aqui não tira a maquiagem à prova d'água. Então, se eu fizer um só, tipo, uma basezinha, um corretivo só pra dar uma saídinha, isso aqui resolve. Mas quando eu coloco lápis, máscara e tal, essa aqui é a que me ajuda mais, né? São as duas águas demaquilantes, né? Demaquilantes da Garnier. São as minhas must have de farmácia. Os dois últimos produtinhos de farmácia, que pra mim são must have que eu gosto de ter, por exemplo, pra sair à noite, são as máscaras de cílio. Máscaras de cílio de farmácia são muito boas, porque elas têm um precinho bom em comparação às de marca. Claro, as de marcas são ótimas também, dependendo da marca, né? Lógico. Máscara de cílio não é uma coisa que eu uso sempre, mas, por exemplo, se eu tenho uma balada pra ir à noite, se eu tenho um casamento, um evento pra ir, um evento, pega essa. Mas é um evento, assim, mais chique e tal. Então eu coloco, até pra, às vezes, gravar uns vídeos mais especiais, eu coloco a máscara de cílio. Eu gosto dessa, ela é da marca da farmácia mesmo. São as minhas duas favoritas. Essa tem uma da H&M, mas como hoje o vídeo é de farmácia, eu tô mostrando a da marca Krautvatt mesmo, a natural, que, tipo, a pessoa nem percebe. Você tá usando o seu olho e fica só mais longo. E pra eu que tenho o olhinho pequeno, um que é longa fica bem legal, muito mais legal do que aquela que é o tufinho, né? Que fica bem cheio, porque o meu olho já é pequeno. Então a que mais longa fica mais bonitinha. Então essa é a minha must have de farmácia, mas eu não gosto da cola que vem nela. Então mais um must have de farmácia pra mim é a cola pra cílios da marca Broadway. Essa é a minha favorita. Eu uso essa marca já há muitos, muitos anos. Uma cola que eu não troco por outra. E por quê? Porque ela, além de ser transparente, né? Muitas colas de cílio, assim, eu não sou muito especialista, mas eu vejo que as colinhas que vêm, que vêm essas colinhas assim, meia boca, que vêm na caixinha, geralmente fica branca. Ou então ela gruda no seu dedo quando você põe. Essa aqui não. Essa aqui você coloca, espera secar um pouquinho. Ela é meio azulada. Quando você coloca, ela fica transparente. Então eu acho super fácil de manusear. O pincel também é fácil de manusear. O pincel também é longo. Então eu acho que pra quem não tem a habilidade de colocar cílio, um pincel de cola longo, né? Assim, ao invés desses que vêm na caixinha, que é um pincel pequenininho, você fica lá se cagando toda. Eu acho muito bacana essa cola pra cílios da Broadway. Bom, gente, esses foram os meus must-have de farmácia. São produtinhos que eu gosto sempre de ter em casa. São produtos de fácil acesso. E realmente eu tenho que ter. Pra eu realmente sair assim, bonitinha, arrumadinha, eu tenho que ter esses produtos de farmácia. Claro que eu também tenho outros produtos de outra marca, etc. Mas os de farmácia são os mais baratinhos. Assim, se a gente comparar preço, qualidades de farmácia, são uma dica muito boa pra você que vai viajar pros Estados Unidos, você que vai viajar pra Europa e quer fazer compra de farmácia. Esses produtos eu realmente recomendo e eu não vivo sem. Então se você gostou dos meus must-have... Eu acho que... Então se você gostou dos meus must-have de farmácia, deixa aquele joinha e não deixa de se inscrever no canal porque estamos no VEDU. Vídeo todo dia em outubro. Esse mês a gente se vê todo dia. Até amanhã. Tchau, tchau.